Pergunta da Amanda Nascimento há um ano atrás. Estou atrasado novamente, me desculpe, mas agora estou voltando a postar mais vídeos aqui no YouTube. Então bora lá. Como que se entra no mercado de trabalho com a dança? Como ganhar dinheiro com isso? Antes de responder, se você quer ver esse vídeo aqui de paraquedas, é seu primeiro vídeo. Prazer, meu nome é Thiago Minamura, sou do Sérgio Me Profissional aqui de São Paulo e estou aqui para postar mais vídeos para o YouTube, seja respondendo vocês, postando qualquer coisa, qualquer merda, enfim, é isso. Então bora lá. Antes também de responder, que fique claro que é a minha visão, o que eu vou falar é sobre a minha vivência, sobre o meu ponto de vista, também sobre São Paulo, pode ser que outro estado seja diferente, e ainda isso no ano de 2022. Então não levem o que eu falar aqui sobre a única verdade absoluta do planeta Terra. É tipo assim, o que eu convivo com as pessoas, o que eu vejo, o que eu analiso de forma geral, sobre a minha vivência. Então bora lá. Como que você entra no mercado de trabalho com a dança? Infelizmente, ou felizmente, está mais fácil atualmente entrar no mercado de trabalho com a dança, por N fatores. De uma forma geral, pra você entrar no mercado de trabalho com dança, você só precisa ter um bom networking. Então, o que é networking? É você ter contatos, as pessoas te indicarem, as pessoas te chamarem por conhecer você de alguma forma, seja amigo, seja indicação da indicação, seja amigo de amigo. Então, networking acho que é o ponto principal atualmente. Temos poucas audições acontecendo atualmente para dançarinas, para algum trabalho. A maioria das coisas é networking. E também não temos mais agências. Já tivemos tentativas de agências somente para dançarinas, mas não funcionou muito como funciona lá fora. Enfim, networking é acho que a maneira mais resumida de falar pra vocês como que se entra no mercado de trabalho com a dança. Segunda pergunta. Como ganhar dinheiro com isso? Vou citar aqui tópicos de trabalhos com a dança que você pode fazer, que você pode trabalhar nesse meio. E não vou entrar muito a fundo em detalhes sobre como funciona, como acontece cada um. Vou só passar por cima. E aí, se vocês tiverem alguma dificuldade... Ficuldade não. Se vocês quiserem saber mais a fundo sobre algum específico, comentem aí nos comentários que eu faço um vídeo só explicando um, tá? Que aí fica mais fácil, senão aqui vai ficar um vídeo grande explicar todos. Então, bora lá. Tópico 1. Primeira área que você pode trabalhar com a dança, que é dar aula. Esse é o mais geral, é o mais conhecido, né? Dar aula. Pode ser uma aula regular no estúdio, aula regular em projeto social, aula regular em qualquer outro lugar, academia, escola. Tem aula também de... Aula não, mas tem workshops, que é dar aula. Só que o workshop você é contratado pra algum evento, é algo esporádico, não é tão regular, né? Você tá uma vez aqui em São Paulo, depois você vai dar um workshop no Rio, depois workshop em Curitiba e assim vai. O workshop é mais esporádico. Porém, você pode dar vários workshops em um mês. Outra coisa, dentro do tópico dar aula, é aula particular. Então, você pode dar uma aula pra uma pessoa só, porque ela quer estudar somente com você, dar aula particular, ela quer um estudo mais focado nela. Então, aula particular. E esse é o mais conhecido, né? Dar aulas. É o mais tradicional, é o mais comum no nosso meio. Então, esse é o tópico 1. Tópico 2. Coreografar para artistas, para cantores, né? Então, você pode ser um coreógrafo ou uma coreógrafa, né? Para cantores e cantoras aí da cena. Pode ser cantora pop, cantor de rap, cantor de MPB, cantor de sertanejo, enfim. Você pode ser coreógrafo de tudo isso aí, né? Como a gente tem vários coreógrafos pelo Brasil de vários artistas. Outro tópico, tópico 3, que é coreógrafo para comerciais. Ou, estão usando esse termo atualmente, é diretor de movimento. Então, sei lá, tal marca vai fazer uma publicidade, né? Na televisão ou pra qualquer outra coisa, vai precisar de alguém dirigir o movimento das pessoas ali presentes do elenco. Então, essa pessoa vai ser o coreógrafo, né? O diretor de movimento daquele trabalho. Não digo coreógrafo, porque às vezes não é uma coreografia de dança que ela precisa fazer. Ela só precisa, tipo, ah, eu quero, sei lá, o diretor pede, ah, eu quero movimentos leves aqui, mas não é de dança. É só para atuação. O coreógrafo, sabendo de movimento, vai coreografar alguma coisa que não é dançada para aquela pessoa. Então, isso é um caso específico que pode acontecer. É um trabalho também você ser diretor de movimento, de publicidades, comerciais e tudo mais. E isso dá uma boa grana. Terceiro tópico, que se junta ao segundo tópico, se junta não, mas está linkado, né? Porque quase o mesmo trabalho, só que, só que não. Que é dançarinos de artistas, de cantores, né? Você pode dançar com cantores, cantoras e tudo mais. Então, no segundo tópico tem o coreógrafo e agora no quarto tópico tem os dançarinos. Às vezes, o coreógrafo de tal cantor não dança nos shows, ele só coreografa. Mas tem vezes que o coreógrafo também é o dançarino, então ele coreografa e dança nos shows. Eu coloquei nesse tópico aqui, dançarinos de artistas, de cantores. Que você pode dançar com, eu digo isso, dançar em shows, né? Fazer shows por aí e tudo mais, etc. Então é isso. Tópico 5, dançarinos de programas de televisão. Não sei se tem muito isso hoje. Tinha bastante antigamente, né? Por exemplo, o programa do Haldinho, tinha os dançarinos ali. Hoje tem no programa do Faustão, né? Tem as dançarinas, as balerinas. É que eu não estou lembrando, não assisto muito a TV atualmente. Mas, vira e mexe, tem programas de televisão que tem a introdução, né? Volta dos Comerciais, tem uma galera dançando. E são dançarinos também que estão ali no programa de TV e trabalham, acho que, de forma regular naquele programa. Tópico 6. Você pode organizar eventos também de dança. Você é um organizador de evento, né? Não necessariamente você vai dançar, ou você pode organizar para se colocar, para dançar, para dar aula, alguma coisa do tipo. Mas você pode organizar um evento. O evento pode ser de qualquer coisa relacionada com a dança. Pode ser uma amostra cultural. Pode ser evento de workshop, evento de batalha, tá? Então, você pode organizar evento de forma particular, né? Você colocar o seu dinheiro e depois isso retornar para você. Ou você pode conseguir editais da prefeitura, que entrar no tópico 7. 7. Que conseguir editais da prefeitura. Então, você escreve lá, tudo certinho. Eu não manjo muito dessa parte, mas tem gente que manja muito melhor que eu. Mas você escreve lá o edital. A prefeitura aprova. Ela vai te dar uma verba, né? Uma verba para você usar nesse evento. Você ganha a sua parte. Você tem o dinheiro da prefeitura para fazer, executar aquele evento. É uma forma também, tem gente que vive só disso praticamente, né? Então, é uma maneira também que eu não manjo muito. Tópico 8. Coloquei esse tópico aqui como último, porque eu não lembro de mais algum, né? Se eu lembrar, eu comento depois. Mas, último tópico, que seria o tópico 8. Lembrando, tá? Não é a verdade absoluta, não. Existem mais e eu devo estar esquecendo de algum aqui. Mas para esse vídeo, eu estou lembrando só desses 8. É o tópico 8. Que atualmente é o que mais tem crescido, que é as redes sociais. Publicidade em rede social e etc. Enfim, a rede social hoje em dia cresceu muito por conta de N fatores que vocês já sabem. Então, trabalhar com a rede social. Você fazer uma publicidade para alguma marca, para alguma empresa, para algum cantor. Então, você... Ai, o cantor liga, ó. Liga não, né? Mas, sei lá. A agência do cantor, ó. Tal pessoa lançou essa música, queria que você fizesse uma dança nessa música. É isso. Eu te pago tanto. Só vai lá e faz e ganha um cachê. Ou, pode ser nem de ser de dança, né? O cara dança, mas tem bons números na rede social. E a marca quer que ele divulgue a roupa dele, a, sei lá, a marca dele. É basicamente isso. Devo estar esquecendo de algum, com certeza. São, tem várias áreas para atuar na dança. Mas, acho que essas são, resumidamente, o que mais acontece atualmente no nosso cenário. Pelo menos, no meu círculo, na minha bolha, né? Que eu convivo. Convivo. Que eu convivo. Não vou entrar muito a fundo. É, como eu disse no começo, em cada um. Se vocês quiserem que eu entre a fundo em específico em algum, coloquem aí nos comentários. Mas, o que mais eu atuo atualmente é no cenário de dar aulas, né? Do aula, do workshops. Tem o meu programa de treino, né? Que pode ser também uma forma de trabalho. Mas, pra mim, entrar no tópico de dar aula. E, basicamente, não atuo praticamente muito em outros. De vez em quando, faço umas publis na rede social, no TikTok, no Instagram. Então, é isso. Espero que eu não tenha ficado nenhuma dúvida. Caso ficou, coloque aí nos comentários que eu respondo vocês, tá? Então, espero que tenha tirado uma dúvida de vocês, esclarecido, né? Sobre mercado de trabalho com dança. Esse é um assunto que dá pra entrar em mais detalhes ainda, né? Ia ficar um vídeo muito longo, mas acho que é um bom vídeo pra vocês já terem uma noção. Depois, criar mais dúvidas e me perguntarem. Então, é isso. Obrigado pra quem assistiu até aqui. É nóis. Tamo junto. Nada a ver. Galera, tava aguardando as coisas aqui e lembrei de mais uma área que você pode trabalhar. Que tem amigos que trabalham, mas acabei esquecendo. Que é em companhias de dança. Você pode fazer parte de uma companhia, de um grupo de dança e ensaiar. E depois apresentar isso em vários lugares, teatros, etc. Depende da proposta da companhia. E você vai ganhar, você vai ser remunerado por isso. Vai ganhar, tipo, um salário. Então, cada companhia funciona de uma forma, mas também é uma área de atuação. É bom eu falar isso antes que meus amigos me xinguem, né? Porque eles fazem parte de companhia e eu esqueci. Valeu!